Bem, a palavra que eu estarei trazendo hoje, a palavra é sobre Zaqueu, aonde fala que Jesus havia passado por Jericó. Quando Jesus tinha passado por Jericó, a palavra do Senhor vem dizendo que Zaqueu subiu logo em cima de uma árvore, subiu em cima de uma figueira, que ali ele estava assentado. E ele viu a palavra do Senhor vem dizendo que Zaqueu viu Jesus passando ali por Jericó. Eu acho que ele falou assim, nossa, Jesus está passando por aqui. Então, eu vou conversar com ele, mas não, Zaqueu ficou em cima, a palavra do Senhor vem dizendo que Zaqueu ficou em cima de uma figueira. Em cima de uma figueira, e ali Zaqueu ficou olhando. Aí Jesus, Jesus olhou, olhou para aquela figueira, olhou para a árvore que ele estava assentado, e olhou, e olhou e falou, Ei, Zaqueu, Ei, Zaqueu, desce de pressa, desce de pressa, Zaqueu, Porque hoje, hoje, me vem pousar na tua casa. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que Zaqueu era um homem pecador, um homem cheio das riquezas, cheio dos dinheiros. E ali a palavra do Senhor vem nos dizendo que Zaqueu falou bem assim, Senhor, eis que eu dou, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. A palavra do Senhor vem nos dizendo que Zaqueu deu a metade dos bens dele para os pobres, porque os pobres não tinham nada. E ali, Zaqueu, como Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, eu não quero te dar riqueza, Zaqueu. Zaqueu, e essas tuas coisas, Zaqueu, e dá para os pobres. E ali, Zaqueu deu as coisas dele tudo, a metade dos bens dele tudo, para Zaqueu. O Rabassébio. Ei, Jesus, ele não quer fazer visita. Jesus, ele não quer fazer visita. Sabe o que Jesus, ele quer fazer? Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. Rabassébio. Ele quer fazer morada no teu lar, no teu coração. Ei, hoje me vem pousar na tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, ele quer fazer morada no teu lar, e na tua família. Abra o teu coração e deixa ele fazer morada. Não deixa ele fazer visita, mas sim morada. E a palavra do Senhor vem nos dizendo mais que E disse-lhe Jesus, Hoje me veio a salvação a esta casa. Então a palavra do Senhor vem nos dizendo que A palavra dele diz que Que ele falou que Hoje veio salvação a esta casa. A palavra do Senhor diz que Que ali ele estava na casa de Zaqueu e falou Hoje veio salvação em tua casa. O Senhor hoje, ele quer entrar com providência na tua casa. No teu lar, na tua família. Porque o Filho do homem Veio buscar e salvar. Jesus, ele veio te salvar. Ele veio te buscar. Amém? Essa palavra que eu quero trazer ao seu coração Que você possa meditar nessa palavra De Zaqueu De Zaqueu Dezenove Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo Que você possa meditar nessa palavra Amém? Ficam todos na paz Descubra de Jesus Cristo Por glória E não se esqueça de se inscrever no meu canal Eu vou estar deixando o link Amém? Ficam todos na paz Do Senhor Jesus Cristo Por glória